Fala povo lindo do meu canal, como que vocês estão? Eu espero que seja todo mundo muito bem. Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu chamo Larissa Petrizo e hoje a gente vai falar de temas turísticos em Fortaleza. Pra ser mais preciso aqui no vídeo, vamos falar de Crocobit, tá? Pra você que não é de Fortaleza, que vai viajar, que vai turistar naquela terra maravilhosa, eu morei durante três anos em Fortaleza e sempre tô dando dicas aqui pra vocês do que fazerem lá, né? Então assim, no Crocobit você tem que ir, tá? Não tem como comprar uma passagem de avião sem passar nesse lugar maravilhoso e eu vou explicar tudo pra vocês e o que que é o Crocobit, tá? Então fiquem ligadinhos no vídeo até o final. Antes de começar o vídeo e falar mais um pouquinho pra vocês do que que é o Crocobit, eu vou pedir pra você que tá me assistindo, se inscreve no meu canal, curte, dá like, chama todo mundo pra compartilhar o vídeo, isso é muito importante no crescimento. Deixa o seu comentário aqui se você já tinha ouvido falar do Crocobit, se você já foi, né? Se você gosta ou não. Se te interessou esse meu vídeo, se te deu uma certa inspiração aí pra você ir visitar, deixa lá um likezinho também que vai me ajudar muito no crescimento do canal. Então bora lá pro vídeo de hoje. Bom, o que que é o Crocobit, né? Quando eu cheguei em Fortaleza, ele era sempre muito falado e eu não sabia o que que era, o nome é muito estranho, né? É diferente do Beach Park, que a gente sabe que é um parque aquático, né? Mas o que que é o Crocobit? Gente, imagina uma praia que aonde você para tem uns quiosques, tá? Eu acho que basicamente todo o litoral aí deve ter quiosque, né? Normal de tomar um coco, uma água, comer alguma coisa. Mas o Crocobit é um quiosque totalmente diferente de tudo que eu, Larissa, já vi, tá? Pelo menos aqui onde eu moro, no litoral de São Paulo, a gente não fazia ideia que existia um local como o Crocobit. É um quiosque fechado, é como se fosse, literalmente, é dividido, tá? Então, no Crocobit tem piscina, tem cabeleireiro, tem restaurante, tem farmácia. Gente, é um lugar incrível, gigantesco. Tem muita área verde pra tirar foto, tem muito cenário bonito, tem muito lago com carpa, com peixe. Vou deixando as fotos aqui rolando enquanto eu vou falando da beleza desse lugar incrível. Tem a área VIP também, é onde você pode ficar ali na piscina se você não quiser ficar no mar. É incrível, tem show, tá? Se eu não me engano, começa 4, 5 horas da tarde, shows lá. Então, vai uma banda de forró, uma coisa bem animada mesmo, bem típica do local. O que é legal dizer, que o Crocobit, além de oferecer tudo num lugar só, e aí é uma praia extraordinária, muito linda, mas cuidado que é perigosa, tá? Que lá as ondas quebram pra valer. Na verdade, eu nunca entrei no mar lá da Praia do Futuro, que é onde fica o Crocobit, tá? O nome do bairro é Praia do Futuro. Todo mundo conhece Fortaleza. E eu não indico também pra você ficar hospedado na Praia do Futuro, porque é um pouco perigoso, sim. Então, assim, tenta vir mais pro lado ali do Meireles, Aldeia Ota, pra se hospedar. Não é, nossa, Larissa, fim do mundo. Não, não é, mas é perigoso, tá, gente? Como todo local é perigoso, a gente tem que tomar um certo cuidado aí. E na Praia do Futuro, não tem só o Crocobit, tem vários outros quiosques incríveis. Tem um quiosque que você janta à noite lá, e você janta na areia. Gente, é incrível, assim. Então, é, basta você conhecer mesmo o local. E eu te indico de olhos fechados, realmente, o Crocobit. Lá tem lugar pra você tomar banho. Lá tem toda uma estrutura maravilhosa pra berçalho, pra gente com deficiência. Então, assim, você pode, tá, comer, você, obviamente, tem que consumir na mesa. Mas tem diversas outras pessoas passando toda hora na sua mesa, te oferecendo, sei lá, gente, ovo cozido, que tinha muito, camarão, todos esses tipos de petiscos. Então, você pode comprar também. Ninguém vai te proibir, né? Obviamente, você tem que consumir na barraca, não tem consumo mínimo até onde eu fui, tá? A última vez não tinha consumo mínimo. E é maravilhoso. É todo um cenário, assim, de filme mesmo. Eu tirei muitas fotos lá. Aproveitei ao máximo. A minha irmã, quando ela foi a primeira vez pra Fortaleza, ela quis ir duas vezes, né, dois dias seguidos pro Crocobit, porque ela realmente gostou bastante. Então, fica aqui a minha dica, fica aqui as minhas fotos. Se você não é da Praia do Futuro, se você não vai se hospedar nesse bairro, gente, qualquer, qualquer pessoa ali de Fortaleza conhece o Crocobit. Pega um Uber, mais ou menos de onde eu morava, que era ali Meirelles, Aldeota, de 20 a 25 reais o Uber. Não é caro fazer um bate e volta aí pra quatro pessoas dividirem a conta do Uber. E tá tudo certo, tá? É um preço aí razoável que você não pagar. E eu vou dar uma outra dica pra vocês também. Larissa, só tem pra almoçar lá? Porque o almoço é um pouquinho salgado, tá? Do Crocobit. Não. Na frente tem almoços de 15 reais. Você almoça à vontade, toma refrigerante e depois você pode entrar. A saída e a entrada do Crocobit é limitada. Não é paga. Você pode ir sair, entrar a hora que você quiser, tá? Então, fiquem atentos com isso. Você pode sim ir, sair pra comer em outro lugar e depois voltar pra Crocobit. Você pode consumir outras coisas. Não precisa ser só necessariamente lá. Precisa consumir alguma coisa, né? E não tem um valor certo pra você consumir. Cheguem cedo porque lá lota. Lá é maravilhoso e lá lota. Então, assim, uma barraca boa, uma localização boa, às vezes é difícil porque enche mesmo. Todo mundo quer ficar ali perto do mar. E é isso, gente. Tomem cuidado com o mar. Tomem sol com muito protetor solar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se surgiu qualquer dúvida, podem deixar aqui nos comentários também que eu respondo com o maior prazer do mundo, tá bom? Beijão e obrigada por ter me assistido até aqui. Tchau.